E aí galerinha, tudo bom? Bom, passando aqui rapidinho, é um vídeo bem curtinho, só pra fazer um convite pra vocês, tá? Já coloquei aqui na comunidade, na aba comunidade do canal. Amanhã a gente começa o curso, não vou chamar nem de mini curso, porque podem ser mais de 4 aulas, né? O mini curso sempre tem 4 aulas. É sobre uma janela em Copacabana. Eu intitulei o mini curso de uma janela para Copacabana. É como se a gente estivesse olhando Copacabana através do olhar ficcional e realista do nosso autor, o Garcia Rosa. Então, tô convidando vocês, amanhã às 18 horas aqui no canal começa a nossa primeira aula. Que vai tratar da personagem que é a vilã, que é a Celeste. Um grande abraço, galerinha!